Fala galera, estou aqui no site oficial do PerfectLiz Essa progressiva de chuveiro, eu quero estar falando então para vocês aqui sobre essa progressiva de chuveiro Muitas pessoas tem dúvidas referente ao PerfectLiz Por isso que eu quero estar falando aqui para vocês nesse vídeo sobre essa progressiva de chuveiro É uma progressiva e 100% natural, ela é 0% de formal Não importa qual o seu tipo de cabelo, o PerfectLiz garante sua função Pois ele foi desenvolvido para todos os tipos de cabelo Pode ser fino, grosso, curto, longo, natural, com química Ele irá estar agindo na forma de progressiva Muitas pessoas também perguntam se grávidas podem estar usando crianças Então grávidas a partir do terceiro mês podem estar utilizando o PerfectLiz E crianças acima de 8 anos também Então aqui ele não vai desbotar e nem amarelar seu cabelo O PerfectLiz tem um efeito matizador Como vocês podem estar vendo, tanto homem quanto mulher pode estar utilizando também Não tem problema nenhum, você tem o frete grátis Eu estou falando aqui em referente ao PerfectLiz Pelo motivo que muitas pessoas acabam indo procurar pelo Mercado Livre Pela OLX, por outros lugares aí que não tem permissão de estar vendendo o PerfectLiz Vou estar mostrando aqui para vocês Isso é somente pelo site oficial Vocês podem estar vendo Pirataria, estou fora Não pode MercadoLivre, Americanas.com, Submarino, Shoptime Entre outros sites aí, somente pelo site oficial Vocês podem estar vendo aqui, vocês tem a garantia do produto É uma excelente progressiva Uma progressiva de chuveiro Aqui vocês vão estar vendo o passo a passo de como vocês vão estar usando Você vai aplicar o PerfectLiz no cabelo seco Não precisa lavar antes E deixa agir por alguns minutos De acordo com as instruções que acompanham o produto Lave o cabelo para retirar o produto E deixa secar Se preferir, pode usar o secador Depois está pronto O efeito que você deseja vai estar pronto Caso você não tenha um secador Você pode estar esperando o cabelo secar naturalmente Para estar passando a chapinha Caso você não tenha a chapinha Você precisa usar o secador Como fonte de calor para ativar o produto Não é à toa que o PerfectLiz está sendo bastante procurado É uma progressiva muito boa Como eu falei, é uma progressiva natural 0% de formol Como vocês podem estar vendo Seu cabelo ainda mais forte Cabelos lisos por mais tempo Você pode também Ele dura em torno de 60 a 90 dias Mas caso você queira aplicar novamente É ideal você esperar 30 dias Para estar aplicando novamente Então eu estarei deixando esse site oficial Aqui para vocês Do PerfectLiz Para que vocês possam estar navegando Por um site seguro E que vocês não venham a estar Caindo em golpes Ou está sendo enganados E está prejudicando o seu cabelo Com outros produtos falsificados Então era mais isso Que eu queria estar falando aqui para vocês Sobre o PerfectLiz Progressiva de chuveiro Para que vocês possam estar navegando Para que vocês possam estar navegando